E aí filhão, beleza? Nós vamos agora falar pra você mais um princípio Weida O princípio é da pirâmide Então o que é a pirâmide? A pirâmide pode ser uma pirâmide ascendente, uma pirâmide truncada ou uma pirâmide descendente Na realidade a pirâmide ela prepara muitas vezes a sua musculatura pra suportar pesos cada vez maiores Então você vai aumentando aqui, você vai causando um aumento de carga progressivo A mesma coisa filhão, você faz no seu ensino diário Você pode fazer, lógico, como é que você vai fazer? Você cria mecanismos às vezes de progressão de horas Dentro da sua semana de estudos você pode chegar, começar um pouco menos na segunda Um pouco mais na terça, na quarta, na quinta e na sexta Ou chegar até a quarta-feira, chegar no pico máximo e diminuir na quinta e na sexta Você vai ver o melhor método que você pode fazer Então esse é o princípio Weida da pirâmide Nós estamos aqui nessa máquina que foi criada aqui por nosso companheiro Aparecido Júnior Que é pra auxiliar no levantamento de terra Levantamento de terra considerado o príncipe dos levantamentos básicos Então, claro, gente, o nosso canal Segue a gente aí, ative o joinha Compartilhe o vídeo, tá ligado? É nóis que aí, semana que vem, nós estamos no Rio de Janeiro Paulista Quando esse vídeo for, já deveria ter passado já em Rio Preto Fui!